Então, pessoal, trago notícias de extrema importância. O Congresso Nacional acabou de pegar o STF de surpresa com um projeto pessoal fantástico que vai mexer na composição do Tribunal Superior Eleitoral. E para falar a verdade, assim como a Suprema Corte, ela também está politizada. E ainda acabou de vazar um crime gravíssimo que a Globo está fazendo com artista de direita. O presidente do sindicato, pessoal, acabou de vir a público e anunciar uma medida extrema contra a TV militante. E para fechar, o jovem gigante Nicolas Ferreira acabou de agir contra o absurdo que aconteceu em uma faculdade no Maranhão, onde uma militante fez uma apresentação erótica em plena sala de aula. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então, pessoal, vejam só que Fantástico acabou de explodir uma bomba no Senado que vai acabar com a influência de ministro do STF no TSE. Uma proposta de emenda à Constituição que quer proibir que ministros do Supremo Tribunal Federal integrem o Tribunal Superior Eleitoral foi apresentado no Senado na última terça-feira 15. A medida propõe que as três vagas do TSE destinadas a ministro do Supremo sejam substituídas por duas indicações de juízes feitos pelo Senado Federal e duas pela Câmara dos Deputados. Apelidada de PEC da Reforma dos Ministros, ela é mais uma a compor o pacote contra o STF que tramita na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Atualmente, três cadeiras pertencem ao STF. Elas são ocupadas pela ministra Carmen Lúcia, que é presidente da Corte Eleitoral, e pelos ministros Cássio Nunes Marques, vice-presidente da Corte Eleitoral, e André Mendonça. Duas cadeiras cabem ao Superior Tribunal de Justiça. Uma delas pertence à Corregedora-Geral Maria Isabel Galotti e a segunda ao ministro Antônio Carlos Ferreira. Outras duas pertencem à classe dos juristas e são ocupadas pelo ministro Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto e André Ramos Tavares, escolhidos pelo presidente da República a partir de uma lista de indicados pelo STF. Então, segundo o senador Márcio Bittar, a mudança é uma forma de impedir que ministros do STF julguem casos que passem por eles no TSE. E esse projeto, pessoal, acabou de avançar nesta sexta-feira 18. Ela já tem 27 assinaturas necessárias para dar prosseguimento à proposição. De acordo com o Bittar, 24 parlamentares já aderiram à proposta e ainda há outros comprometidos verbalmente com o senador Rogério Marinho, que já declarou seu 25º senador a compor a lista de anuência à PEC, assim que retomar seu mandato e a liderança da oposição, o que acontecerá nesta sexta-feira 18. Então, pessoal, já deixem aí o seu comentário do que você achou dessa PEC. Para mim, foi um grande acerto do senador Márcio Bittar. Mudando de assunto, a TV Militante Globo acabou de entrar na mira da justiça após vir à tona um jogo sujo que ela está fazendo com atores de direita. Na Globo, atores de esquerda e artistas com mais seguidores estariam sendo privilegiados em escolhas para novelas e programas de TV, segundo Hugo Gróis, presidente do Sindicato dos Artistas. Gróis está juntando provas e testemunhas para denunciar a Globo ao Ministério do Trabalho. Ele acredita, pessoal, que existe um movimento de perseguição contra atores da direita que estariam sido excluídos no departamento de dramaturgia da emissora. Abre aspas, infelizmente, hoje é notório isso, exclusão de artista de direita, e a gente vai combater. Quando eu digo a gente, refiro-me a S-A-T-E-D, que defende o artista. Porque, independentemente de você ser flamengo ou fluminense, o seu talento é o seu talento. Então, assim eu discordo. E a gente repudia, de todas as maneiras, a atual gestão que lá está, principalmente na arte da dramaturgia. Dramaturgia. Essa perseguição política, essa perseguição social, é bem verdade que, independentemente, você tem o direito de votar em quem você quiser. Kassia Kis é uma excelente atriz. Se ela levantou a bandeira por A ou B, ela não pode ser excluída. Isso chama-se movimento de perseguição. Aí, para concluir, de acordo com ele, a perseguição política nos bastidores começou após o atual diretor de dramaturgia da Globo, José Luiz Vilamarim, assumiu o posto em 2020. Então, pessoal, essa grave denúncia só confirma o que nós, patriotas, sempre vemos denunciando do lado político que ela vem defendendo abertamente nos últimos anos a favor da esquerda. Então, e para fechar, o deputado Nicolas Ferreira acabou de anunciar uma forte ofensiva contra o absurdo que aconteceu em uma faculdade federal no Maranhão. Nicolas Ferreira, que é o presidente da Comissão de Educação da Câmara, anunciou nesta sexta-feira, 18, que irá acionar a Procuradoria-Geral da República para apurar os possíveis crimes cometidos na Universidade Federal do Maranhão. A solicitação se dá pela apresentação erótica que aconteceu no primeiro encontro de gênero. A historiadora e cantora Tetuliana Lustosa dança em cima de uma mesa e levanta o vestido enquanto cantava frases como educando com ser e dando aula na sua pé. Nicolas informou em suas redes sociais que solicitou informações dos professores. Se as apurações demonstrarem ciência e leniência quanto ao fato, solicitarei a exoneração de todos. Também protocolei uma indicação ao Procurador-Geral da República, sugerindo a abertura de investigação para apurar possíveis crimes ocorridos. Discutiremos todas essas medidas na Comissão de Educação e aguardaremos as apurações e as providências que serão tomadas pela Procuradoria-Geral da República. Então, pessoal, está aí mais um absurdo que aconteceu nesse atual governo que mostra que realmente ele veio para acabar com tudo. Deixem seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhe. E aí